Bom galera, estamos chegando ali na casa da menina Vamos se encontrar com ela E olha o jeito que a gente está indo A gente está indo de Tudeizeira A Tudei, infelizmente, queimou uma buzina aqui de guardinha, tá ligado? Pra quem não sabe, ela tem uma buzina de guardinha que vai E mano, a menina já falou pra mim que está esperando ali na frente do prédio dela, tá ligado? E vamos chegar aqui, com essa Tudeizinha aqui que eu quero ver a reação dela Na hora que ela vê a Tudei, mano Vamos ver se ela vai ficar brava ou não Vamos ver se essa menina é interesseira ou não Já vamos colocar uma meta de like aqui, ó 200 mil likes nesse vídeo Vamos arrebentar o like aí do vídeo aí, galera Se você gosta das trollagens contra as interesseiras Arrebenta o like e comenta aí abaixo o que você acha aí dessas trollagens Estamos chegando agora, só preciso lembrar qual rua que é Porque eu tinha visto no mapa, tá ligado? E é meio difícil decorar no mapa Vamos procurando, vamos procurando E eu acho que é nessa, hein, Versa Nessa aqui ou na outra? Nessa aqui ou na outra? Na outra eu achei Achar interesseira, afim Estamos chegando interesseira Suposta interesseira Ainda não é interesseira, né, mano? A gente precisa descobrir É aqui mesmo É aqui mesmo que eu tinha visto Tô esperando eu ali Ah, tudo aí já vai chegar no arrepio Ih, já fez carinha de nojo Fez carinha de nojo O negócio Demorei? Tá ligado com a cadeira, né? Você tá brincando, né? Por quê? Você marca de sair comigo e vem com essa moto? Ah, mas... Eu tenho essa moto, é a minha? Ah, mas eu achei que você ia vir com a outra Se eu soubesse que você ia vir com essa Não tinha nem marcado de sair com você Ah, como assim, mano? Você marca de sair e agora você vai reclamar da moto Ah, mas você falou que eu saí Eu não achei que você ia sair com essa moto Você achou que ia vir do quê? De avião? Não, achei que você ia vir com a outra Outra o quê? Outra moto Tá, mas e agora? Ah, eu não vou sair com você com essa moto Ah, você tá brincando comigo Você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira, querido? Você faz o celular da minha casa Pra eu chegar aqui e falar que não topa Sair com a minha moto Eu não vou sair com essa moto Se fosse que eu ia sair com essa moto Eu tinha que ficar em casa Vamos comigo, então? Busca lá outra moto Não, não vou Não vou sair com você com essa moto Só porque eu tô com a porra da moto, velha? É Tá, você tá zoando Fala, saiu Você tá me zoando? Não, não vou zoando Você tá zoando Não vou Acho que você tá zoando Não é possível um negócio desse Não vou Meu, vamos Não, se você quiser a gente marca outro dia Você vem com a outra moto a gente vai Pega o capacete aqui, não vai lá e busca Não, não vou sair com essa moto Meu, só dá um rolê, velho Não, eu não vou sair com essa moto Você não tava conversando comigo numa boa Você não marcou de sair comigo numa boa? Ah, mas você não falou que ia vir com essa moto Não, mas eu não falei com que moto eu ia vir, na verdade Ah, mas eu não achei que você conseguiu com essa Tá, mas me fala O que que tem de errado aqui? Tudo Tudo o que? Ué, eu não vou sair nessa moto velha Você acha que eu vou sair assim? Ah, meu Deus do céu É, acho que é mais vergonhoso O pessoal que mora aqui no seu prédio Ver você falando isso pra mim Do que Do que o pessoal na rua, né? Mas eu vou lá Eu busco a outra moto Já que você quer andar, né? Não pode andar nessa Sério mesmo? Sério? Eu não vou sair passando nessa moto Então tá, então Você espera aqui? É Eu vou lá já ouvir, então Nossa Senhora Que menina chata, velho Mano, se eu não estivesse no pique da trollagem Eu te juro, ia acabar com o meu dia Uma coisa dessa Por que que existe mulher assim, cara? Por que que existe mulher desse jeito, mano? Tipo, muita gente acha que mulher é interesseira, tá ligado? Por causa desse tipo de gente, mano Ridículo isso, tá ligado? Ridículo Mas, já que ela quer andar de De moatona Vou voltar lá em casa E vou pegar a XJ E a gente vai voltar Ali na casa dela E não vai levar ela pra sair Isso aqui A gente não vai sair com ela A gente vai trollar ela Por quê? Porque aqui é o canal que trola as interesseiras, meu amigo Vocês vão ver Bom, vamos voltar lá em casa Na hora que chegar lá em casa Eu pego a XJ E volto aqui Vocês vão ver O que que eu vou fazer Se liga aí Fica ligadão no vídeo Beleza? Vamos que vamos Vamos meter marcha Porque senão Chegou a interesseira Até desistir ali, né? Interesseira você sabe A raça é ruim Vamos que vamos Bom, voltei aqui pra casa Mano A menina não quis nem saber De andar comigo na Today E vocês viram Que saiu um pessoal lá do prédio Olhando feio, tá ligado? E disso Ela não tem vergonha, mano Bizarro, bizarro, bizarro Mas eu tô aqui em casa já E olha aqui, ó O que que nós vai fazer Ela vai pegar a XJ E nós vai lutar com ela Vamos ver Se ela vai querer andar na minha moto Se caso ela realmente topar Sair comigo na XJ Mano, eu vou trolar sem interesseira Mas pra vocês verem a trollagem Vocês vão assistindo o vídeo aí Até o final Bom, vamos pegar aqui O XJ E vamos sair Pra trolar sem interesseira Bom, o negócio é o seguinte Tamo voltando lá, tá ligado? XJ, filha Ela queria andar de motão Tome, aqui, ó Solcando o bagulho, tá ligado? Tem até uma camerazinha aqui, ó Pro jeito Pra pegar Não é? Cês tá ligado? Salve, pra quem tá aí atrás Vamos que vamos Na busca da interesseira Não quis andar de today Tamo chegando Vai na XJ, então, é Então, vai na XJ, então Oxi Vamos, tijotão Vamos ver o que ela vai falar Vamos ver se tijota Ela vai topar Vindo um rolê com nós Que de today Ela falou Pra não ir marcar Até pra outro dia, né, mano De today Ela falou Deixa eu ir pro outro dia Sei lá Hoje, não Não vou andar de today, não Então tá, então Vamos andar de TJ Quer andar de TJ? Vamos andar de TJ Tô indo aí, bebê Relaxa, bebê Tô chegando É, vamos ver Quiz a today Beleza Beleza Sem today Sem amizade E deixa o like no vídeo aí Vamos se inscrever Quem não for inscrito Porque aqui é o canal Que trola os interesseiros, hein, rapaziada Quem mete o louco aqui É nóis Tá ligado? Meia dúzia Tenta fazer igual Mas não faz melhor não Então vamos trolar os interesseiros Que vamos Corru que era De novo Já tô me esquecendo Era na outra Na outra Quero ver O que essa mina vai fazer Afinal Ela vai mijar a Guaraná Vai mijar a Guaraná Na hora que vê o xijotão Doido Vai mijar as olhos Nossa, saiu E aí, não é que tá esperando mesmo Não é que tá esperando mesmo Meu parça Ah, tá esperando mesmo E achei que você nem ia esperar Eu Ah, achei que você não ia Hã? Você achou que eu ia ali? Eu achei E aí, agora eu tô melhor? Agora eu tô melhor Agora eu tô mais Agora eu tô mais fofo Tô mais bonito Tá Agora eu tô de um jeito segura Tá Mancada você não queria andar Na outra moto, sabia? Claro que não Você fez ver lá em casa Sim Você vai ajudar na gasolina depois Eu não Não? Você vai? Não é minha Poxa, você fez ver lá buscar a moto Você queria andar? Claro Se eu quisesse andar de Com aquela moto lá Eu pegava uma Qualquer coisa No carro Vai, vai, vai Não esqueça não Vai Vamos, vamos, vamos Relaxa Muito aí Só meio ir na garofinha Vamos dar uma Porra ali Pelo menos agora Você tá feliz, né? Você tem medo de andar de moto grande? Não tem nada, né? Senão você tinha ido de today Hã? Não Senão você tinha ido de today Comigo, né? Vamos Vamos Segura, hein? Tá de boa aí? Tá Tá? Então, beleza Agora ela tá felizinha Agora ela tá felizinha Que ela tá na garuba da XJ, gente Olha a alegria da pessoa Em andar na garuba da XJ Pega a visão aí do negócio Vocês estão vendo a visão? Calma aí, tiozinho Calma aí, tiozinho Você gosta de moto barulhenta? Curte moto barulhenta? Gosta? Gosta É Sei bem que gosta Essas interesseiras Vou te contar aí, mano Essa aqui mal sabe O que que eu pretendo fazer com ela Essa aqui eu vou deixar lá em Marte, meu amigo Deixar lá em Marte essa mina Deixa lá em Marte Vai ficar em Marte, né, parceiro? Pou! Você é louco? O negócio faz barulho demais Tá de boa aí? Tá? É O negócio é Interesseira, filho Passa mal Essa vai se dar mal Vocês vão ver se não vai Vamos ir Vamos sair Aqui é a saída de Londrina Tá? Só pra avisar Estamos pegando a saída de Londrina, amigos Vocês estão achando que a porra vai ficar séria? Vai ficar muito séria, irmão O negócio vai dar ruim aqui Completamente Pra essa mina aqui Vocês não fazem ideia O sinaleirão vai quebrar nós, hein, tio Não é aqui mesmo Segura, novinha Segura, porque Segura e estica as canelas aí, né Porque hoje você vai andar, fia Hoje essa mina vai andar Ela jamais vai querer pedir pra alguém buscar outra moto na vida Tá de boa, hein? Tá? Tá? O bagulho é doido Vamos com a minha netinha Vai que vai, fia A minha netinha é dos morango, parça Vamos, tiozão Tem que deixar essa mina lá na frente, tiozão Tiozão, tá na luta, tiozão Segura Essa gosta, hein Essa gosta de acelerar, enfim Mal ela sabe onde que ela vai ficar Mal ela sabe Vocês vai ver Vocês vai ver O que eu vou fazer Estamos saindo de Londrina, mano Estamos saindo de Londrina, rapaziada A coisa vai ficar feia por aqui, hein A coisa vai ficar preta O bagulho vai ficar louco Vocês vai ver o bagulho ficar louco aqui Eu vou deixar ela na saída de Londrina, mano Vou deixar ela na embaixada ali embaixo, tio Tio, o bagulho vai ficar monstro pro lado do São Vinhedo Nunca mais vai querer esnobar ninguém na vida, tá ligado? Nunca mais vai querer esnobar ninguém Interesseira? Aqui no canal, vocês estão ligados o que a gente faz, né? Não é louco da cabeça, tio? Tio, o bagulho é doido Não pode dar mancada com nós, não Mandou buscar a Today É um abraço Já vai ficar logo aqui, ó Quer ver? Logo aqui mesmo, ó Ai, caramba, não dá pra eu entrar aqui Vou deixar ela aqui Esse caminhoneiro aqui, ó Fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo, fica vendo, ó Interesseira? Se dando mal em 3, 2, 1, é claro Ó, desce um pouquinho aí, peraí que aconteceu um negócio aqui Desce, desce, desce O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu um negócio aqui na moto aqui O que? Eu não sei o que aconteceu aqui, meu amor A moto tá esquisita O que tá esquisita? Olha ali pra mim, tira o capacete pra você olhar Tá vazando o negócio ali, não tá? Não Não tá? Olha ali, olha ali mais debaixo Fica aí, ó, pra você largar a mão de ser trouxa Você não mandou eu buscar a moto? Ah, tá aqui, ó Busca aí Deve cair a pé Fica a pé, ó, Interesseira Interesseira Fica na bota E eu quero ver como que ela vai arrumar um ônibus, tá ligado? Pra ir embora daqui O bagulho vai ficar louco pro lado dessa menina Como que ela vai vazar daqui, tio? Como que essa menina vai embora? Não é problema, meu Fica na bota Interesseira, quer tirar os outros Fica na bota, tá ligado? Vai ficar na bota Deixa eu pegar a câmera daqui Antes que a câmera caia Ih, a Interesseira Se deu mal, meus amigos Agora, o duro vai ser Passar do outro lado da rodovia E ela escutar o barulho, né? Tomara que ela não joga uma pedra na moto, tá ligado? Vamos que vamos Nossa light aí E, Brauf, mais uma interesseira que deu mal Não esquece Se inscreve aí no canal Você que é novo Beleza? Todo dia tem vídeo novo aqui Às 11 da manhã Dia 5 da tarde Então, já se inscreve aí Ativa o sininho de notificações Pra você ficar ligado Eu vou indo nessa Eu deixo essa aí por aí hoje Da próxima eu deixo mais longe É só vocês pedirem Beleza, galera? Bom, vamos indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Boa Boa